Oh, Rai de Kandarabasho! Rai de Kandarabai! Aleluia! Oh, Deus de glória! Oh, Deus de poder! Aleluia! Davi era um homem, segundo o coração de Deus Ele não temia, o gigante enfrentou Daniel na corra, dos leões ao céu sustou Deus o livrou, pois Ele orava sem testar No altar de Deus, coloque a tua vida Você pode encontrar gigante ou leão E nada te acontecerá Nada pode chegar a ser, o teixe cheio de poder Ele foi perigo, Ele vai à frente Sabe que ao seu lado está o grande Jeová Nunca falhará, pode ser dentro da sala No deserto ou mar E não ficar contigo, quem não se prepara E o meu mar de vitória em breve vai chegar Vai chegar, vai chegar, vai chegar Vai chegar, vai chegar E o meu mar de vitória em breve vai chegar No altar de Deus, o altar de Deus No altar de Deus, o altar de Deus Que pega a tua vida Você pode encontrar gigante ou leão E nada te acontecerá Nada pode chegar a ser, o teixe cheio de poder Ele foi perigo, Ele vai à frente Sabe que ao seu lado está o grande Jeová Nunca falhará, pode ser dentro da sala No deserto ou mar E Deus que está contigo, quem não se prepara E se prepara, e se prepara E se prepara, e se prepara, e deve vai chegar Ele sempre se levanta, voa muito alto como a águia Na altura do trono de Deus Ele fala com o seu Senhor O Senhor, o Senhor, o meu corpo não tem mais É o vencedor Receba a vitória aí Nada pode chegar a ser, o teixe cheio de poder Sem poder ir, Ele vai à frente Sabe que ao seu lado está o grande Jeová Nunca falhará Pode ser dentro da sala E Deus que está contigo, quem não se prepara Glória a Deus Santo Deus Nada pode chegar a ser, o teixe cheio de poder É o vencedor Sabe que ao seu lado está o grande Jeová Nunca falhará Nunca falhará Deus que está contigo, quem não se prepara Porque ao seu lado está o grande Jeová Ele vai chegar Aleluia Levanta o seu corpo para recuperar a vitória hoje É hoje, não é amanhã não É hoje É a vitória É a vitória Aleluia A vitória vai chegar A vitória vai chegar A vitória vai chegar Oh, Rabaxu e Andalabaxéia Oh, Deus de glória Aleluia Você tem motivo Pra agradecer a Deus Obrigado Algo Todo Todo Obrigado.